Olá pessoal, meu nome é Jefferson, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul. A cada eleição o nosso mandato se dedica a auxiliar tanto as pré quanto depois as candidaturas de quem concorre para vereador, vereadora, prefeitos e prefeitas do nosso partido. A ideia, tanto a minha pessoa quanto a nossa equipe, trabalhar presencial e virtualmente para auxiliar a tua pessoa que deseja ser parlamentar ou membro do executivo nessa eleição de 2024. A ideia que nós estamos tendo é ter sete módulos ou sete vídeos falando de assuntos que às vezes a pessoa não se dá conta que tem que planejar antes da eleição, mesmo que já tenha sido candidata numa outra eleição. E se é iniciante, maior ainda a necessidade de ter alguma ajuda. Nesse primeiro vídeo, eu vou apresentar o todo do nosso curso, o conteúdo de uma forma geral. E eu ouso dizer, não só porque estou no quarto mandato de deputado estadual, mas trabalhei muito tempo como assessor de vereador, de candidaturas à vereança, também de deputado, e a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Aprendemos mais com as derrotas do que com as vitórias. E é bem importante não só esse curso ser feito por ti, que quer ser uma pessoa a se lançar candidata, como também quem vai lhe apoiar de uma maneira mais próxima, inclusive ajudando na coordenação da campanha. Bom, é importante se dar conta que uma campanha tem várias fases. Não dá, por exemplo, para a pessoa se comportar agora, no início do ano de 2024, como se já estivesse lá em outubro. Então, cada mês tem tarefas, tem atribuições que são específicas do período. Nesse momento, o que eu destacaria como importante para ti que quer ser candidata ou candidato? A tomada de decisão, ela é de suma importância. Não pode ser uma imposição de alguém porque quer que você seja vereador, vereadora, ou prefeita, ou prefeita, tampouco pode ser ou deve ser uma vontade única e exclusiva da tua pessoa. Tem que ser um somatório, a decisão pessoal, somada com aquelas pessoas que gostam de ti e vão apoiar a tua candidatura. Então, o primeiro passo é a pessoa estar convencida que quer ser candidata, quer se eleger, quer fazer uma boa campanha e juntar os amigos, os possíveis apoiadores para tomar essa decisão. E essa decisão, ela tem que ser trabalhada. As pessoas que vão ajudar não podem vir apenas com uma vontade de serem voluntárias. Por isso, o nosso conteúdo que vamos transmitir aqui é para colaborar, é dar luz a essas pessoas que vão estar contigo no processo eleitoral. O ideal é até o final, no máximo agora, até o final do mês de fevereiro de 2024, a decisão estar devidamente tomada, consultar, reunir as pessoas para planejar, e aí nós podemos contribuir com esse planejamento. Em primeiro lugar, estabelecendo contigo uma série de elementos que às vezes passam despercebidos. Por exemplo, é necessário o grupo de apoiadores saber quantos votos você precisa para alcançar a vitória. Começa por aí. Qual é a nossa meta em termos de votos do município? E outra alerta, independente do tamanho do município, é fundamental fazer o planejamento prévio. Então, estabelece a meta, junto da meta, define quais os temas da tua pré-candidatura e, obviamente, começa a estabelecer as diretrizes e a forma como vai abordar esses temas para cativar os eleitores e eleitoras. É bem importante, nesse momento da decisão, estabelecer o que vai ser feito no chamado período de pré-campanha. Porque a campanha, propriamente dita, ela começa em agosto, 15 de agosto, daí setembro e iniciozinho de outubro. Mas a lei eleitoral permite que tu faça uma pré-campanha. Então, nós nos dispomos a planejar contigo esses meses até 15 de agosto. O módulo 2 que nós vamos trabalhar seriam exatamente os primeiros passos a serem dados na tua candidatura. Inclusive, definindo quem coordena, quem coordena a tua agenda, quem ajuda a organização de finanças, a parte legal, inclusive, da candidatura. Nós vamos fazer um terceiro módulo, que é especificamente sobre comunicação. Começa que a pessoa tem que ter algum incentivo, se é que ela não tem ainda habilidade para se comunicar direto com o público, ou usando câmera, ou mesmo, se for necessário, falar no microfone. Tudo isso tem que ser trabalhado. Quem já tem desenvoltura, melhor ainda. Mas é bom dizer que ninguém nasceu sabendo. Eu mesmo já tive enormes limitações para falar em público. E a gente vai vencendo isso na medida que vai se informando com outras pessoas que acabam socializando a sua experiência e nos ensinando. No módulo da comunicação, nós também trabalhamos como utilizar as ferramentas modernas para se comunicar com o público, sobretudo as redes sociais. Existe toda uma ciência, toda uma orientação para que isso seja trabalhado de forma adequada, que tu tenhas um acompanhamento. Inclusive, é muito comum o candidato, a candidata, se iludir e começar a produzir conteúdo para um público muito mais ampliado do que aquele que ele efetivamente precisa em termos de votação. Então, veja que a gente tem que trabalhar antes de produzir conteúdo, qual é o público-alvo que tu tens que atingir. Eu falei da meta, eu falei da importância de planejar e aí também entra esse raciocínio. Quem eu quero atingir com a minha comunicação, com esse conteúdo? Quem eu quero que vote em mim? Então, nesse caso, o módulo 3 sobre política de comunicação é basicamente essa orientação. E eu quero ressaltar aqui que na nossa equipe nós temos profissionais de várias áreas, dentre elas do próprio jornalismo, que vão estar trabalhando aqui comigo esses conteúdos. Um outro módulo não menos importante, o quarto módulo, é sobre as regras eleitorais, a legislação eleitoral. Gente, a pior coisa que mais choca uma pré-candidatura, o sujeito cheio de ânimo, cheio de vontade e tal, determinação, começa a falar coisas que são proibidas pela lei, fazer coisas que estão vedadas pela legislação. Então, para não ganhar multa e, de repente, até ter sua candidatura barrada lá na hora do registro, nós vamos trabalhar um módulo específico sobre isso. Quinto módulo, finanças em campanha, tá? Por mais que a pessoa faça uma campanha modesta, algum custo vai ter, certo? É combustível, às vezes é material impresso, é um impulso nas redes sociais, algum tipo de despesa o sujeito vai ter. Isso tem que ser planejado. Da onde vem essa receita, como vai ser o controle dos gastos, até porque eu já vi candidatura com pouquinho dinheiro se viabilizar. E, por outro lado, às vezes também vi candidaturas com muito dinheiro e que se ferram, porque gastam mal o recurso, certo? Então, tudo isso é preciso planejar e nós estamos dispostos a auxiliar. Outro tema que a gente trabalha no sexto módulo é o desenrolar da campanha agosto-setembro, os dois meses mais importantes e aquele iniciozinho de outubro. Inclusive, eu também já vi pessoas que tinham a sua candidatura em ascensão e, faltando dois ou três dias para o eleitor ir até a urna, para a eleitora, o sujeito cruza os braços e diz, olha, já vou organizar a festa da vitória. E aí os adversários investem tudo na reta final e derrubam aquela candidatura. Então, é preciso estudar detalhadamente o que eu faço do primeiro dia da campanha, propriamente dita, até depois da votação. Porque a vitória a gente só conquista depois do voto devidamente divulgado. Não dá para sair fazendo festa de forma antecipada. E, por falar nisso, a gente vai trabalhar um sétimo módulo com relatos de pessoas com alta experiência em campanha eleitoral, quem já foi vereador, vereadora, prefeito, prefeita, quem se elegeu, quem não se elegeu, dando exemplos, testemunhos, por que acertaram, por que erraram, coisas até engraçadas que acontecem em campanha eleitoral que nós queremos mostrar aqui. Então, eu te aconselho, se inscreva para esse curso, ele é totalmente gratuito. Nós vamos fazer, além desses módulos que eu mencionei aqui, que são super rápidos, considerando que é um conteúdo bastante vasto, mas, a partir desse vídeo, dos vídeos que tu vais assistir, estarás desafiado a ler outros conteúdos, ou, quem sabe, se for o caso, nos convidar para uma sala virtual com seus apoiadores, com outras candidaturas do seu município, sendo, obviamente, do nosso partido ou da nossa federação, nós estamos dispostos a colaborar. Além dessa orientação virtual, nós temos, dentro da nossa equipe, membros que já estão indo nas diferentes regiões e fazendo presencialmente o planejamento estratégico. O conteúdo, obviamente, é o mesmo, mas, por vezes, dependendo até do jeito que as pessoas trabalham, é melhor, em alguns momentos, estar no presencial. Esse é o nosso espírito, é colaborar para a vitória do PT e dos nossos aliados em muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul. É claro, nós vamos nos utilizar também de vários materiais, orientações que as direções partidárias produzem e o próprio governo Lula. É óbvio que uma candidatura do PT não pode ficar alheio ao governo do presidente Lula. Tem que, inclusive, se aproveitar das políticas públicas que o governo está executando para divulgá-las no seu município, no seu bairro, na sua região. Então, tudo isso nós vamos trabalhar, vamos condensar aqui nessa nossa proposta de formação e eu espero, sinceramente, que tu aproveites e não só aproveites participando, mas contribua, avaliando a proposição que nós estamos fazendo, criticando, para que a gente cada vez mais se aperfeiçoe e possa fortalecer o nosso projeto. Uma boa luta!